Feliz Natal para todos, vamos preparar agora para vocês, para nós aqui, um drinkzinho de Natal, bem legal, bem especial, vamos acrescentar um pouco de mel, como é que é, final de festa assim, a gente fica quase sem opção nenhuma para beber alguma coisa, e vamos criar, aqui nós pusemos 30 ml de mel, vamos colocar aqui um scotch especial para a gente preparar esse drink, esse drink aqui eu estou preparando para uma pessoa muito especial, vamos ver só no final, vamos mexer, antes de colocar o gelo, porque o mel vai diluir bastante aqui no whisky, se colocar o gelo ele vai endurecer, então mexemos aqui, perfeito, vamos colocar o gelo, Isso aqui é home made, isso aqui é home made, a gente pode meter a mão mesmo, fica até mais gostoso, agora vamos acrescentar suco de laranja, Mas olha, uma misturadinha, Cara, esse drink é muito gostoso, muito especial, E aí